Fala galera, beleza? Hoje tem vídeo do Celtinha, nós vamos fazer o lixamento do Celtinha. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o setup que eu uso de lixamento pra repintura e o material que eu vou usar. Então assista esse vídeo até o final, deixa o like, deixa o comentário se tiver alguma dúvida e bora pro vídeo. Bom galera, esse é o material que eu vou usar, tá? Então aqui estão as lixas, as lixas já cortadas, aqui são os que a gente usa pra poder suportar a lixa, né? A gente chama de taco, né? Esse aqui é um taco rígido da Norton, esse aqui é um taco flexível que tem um lado mais rígido, um lado mais mole, certo? Faz aquele papel da chinela Havaiana que muita gente usa, né? Então a gente usa esses dois tacos aqui. Massa poliéster, tá pessoal? Isso aqui é massa de pequenas correções, beleza? Isso aqui pessoal é pra coisas desse tipo aqui, ó. Por exemplo, você vai lixar, aí vamos supor que no lixamento fique um buraquinho mais ou menos desse tamanho. Você pode usar massa de pequena correção pra esses casos. Que não serve, por exemplo, pessoal, pra amassadinhos como esse aqui, tá vendo? Deixa eu botar no ângulo aqui pra poder ficar mais claro. Acho que aqui agora deu pra ver legal. Então, ou seja, esses amassadinhos é melhor que massa poliéster. Beleza, pessoal? Aí vem o catalisador da massa, uma mascarazinha aqui, um EPI de proteção pra o pó não entrar no nariz. E as lixas que eu vou usar aqui, pessoal. No caso aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o teto. Esse teto aqui foi um teste de setup que eu fiz, certo? Esse teto ele tá queimado, certo? O vênis dele tá queimado. Só que tem vários graus de queimadura, tá pessoal? Tem queimaduras que afetam até o primer do carro. No caso aqui não foi o caso. Aqui só queimou a primeira e a segunda camada do verniz e chegou na tinta do carro, beleza? Então, qual foi o setup que nós usamos aqui de teste? Nós usamos a lixa 220, 320, 400, 600. Aqui ainda ficou faltando lixa na lixa 800. Mas a gente ficou, vamos dizer assim, testando aqui pra poder saber como é que ia ficar aqui o nivelamento. Então, no teto você consegue sentir se a superfície tá lisa ou não, tá pessoal? E aqui você vê que tá a casca do verniz aqui, você passa a unha e até sair a casca. Então, é o setup que nós vamos usar aqui. Foram as lixas que nós cortamos, aqui tá as lixas inteiras, tá pessoal? Então, nós já cortamos aqui os pedacinhos aqui, beleza? Então, nós temos aqui a lixa 220, 320, 400, 600 e 800. Pessoal, tem gente que lixa só até a lixa 600, certo? Mas eu prefiro pra dar um acabamento melhor na tinta, até na absorção da tinta, ainda mais como é repintura e é pra manter o padrão original, eu prefiro a gente lixar aqui até a lixa 800, tá pessoal? Só que ele também requer, vamos dizer assim, uma habilidade um pouquinho maior na hora de aplicar a tinta e o verniz pra não correr o risco de escorrer, tá pessoal? Porque a lixa 600, como ela deixa um arranhura um pouco maior, então, dependendo da regulagem da pistola, se você usar uma tinta um pouco mais grossa, um pouco mais vazão na pistola, pessoal, é com a lixa 600, na superfície lixada na 600, não escorre tinta nem verniz. No caso aqui, a gente já tem um pouco mais de habilidade, então a gente vai lixar na lixa 800 e o acabamento vai ficar melhor, tá pessoal? Aqui a gente tem uma lixa 80, pessoal? Lixo 80 pra, vamos supor, amassadinhos como esse aqui, ó. A gente tem uma amassadinha aqui que a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar nivelar na lixa 80. Claro que tem amassados, pessoal, e mostras que cria assim na pintura do carro, que no caso você vai precisar de um sporter. Aqui, no caso, a gente não vai precisar. Aqui a gente vai lixar a superfície até chegar mais ou menos no metálico aqui. A gente vai lixar na lixa 80 e vai dar uma corrigidazinha na massa poliéster. Beleza, pessoal? Que eu acho que aqui vai dar um bom resultado aqui, não vai dar muita massa. Vai corrigir legal e a gente consegue atingir um resultado satisfatório aqui. Beleza, pessoal? Então aqui, no caso, a gente vai precisar lixar a partir da 80. No caso, se a gente tivesse 150 aqui, daria pra usar também, tá, pessoal? Mas como a gente quer nessa parte, uma parte mais agressiva, então a gente vai lixar na 80. Beleza? Então é isso. Esse é o material que a gente vai usar. E vamos começar a gravar aqui e vamos pra prática agora. Beleza, pessoal? Então vambora. Conseguem perceber a diferença desse tom pra esse tom? Então bora lá, pessoal. Vamos começar o lixamento aqui. Beleza? Eu vou começar usando um taco mais mole, tá, pessoal? Pra gente poder ver como é que vai se comportar esse capô. Esse capô tá um pouco mais desgastado que o restante do capô, tá, pessoal? Se vocês puderam ver aí, a gente vai tirar aqui um pouquinho, uma coelhinha que sentou aqui com a estopa. Se vocês puderam ver que existe uma diferença bem grande do capô, por exemplo, do para-ama. Esse para-ama já foi repintado e o capô não, tá, pessoal? Esse capô rápido, tudo indica a tinta em meu original. Por isso que tá um pouco mais queimado, inclusive, nessa parte de cima aqui, tá, pessoal? Apesar que aqui vai fazer... A gente vai lixar e vai fazer poeira, tá, pessoal? Mas só pra dar uma eficiência maior na lixa. Vou passar um estupinho aqui. Certo? E vambora. Vou começar aqui, pessoal, com a lixa 220, tá? Vou pegar esse tampa flexível, mas tem um lado mais rígido. Vou começar com esse lado um pouco mais rígido, tá, pessoal? Vou pegar essa parte que tá mais queimada aqui, por exemplo, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Então, aqui, pessoal, a ideia é tirar todo o verniz velho, certo? E chegar aqui na camada da pintura Ou do primer do carro, tá, pessoal? Pra quê? Pra que a pintura nova, ela venha por cima E ela consiga ter uma boa cobertura e não dê diferença E dar tinta Da tinta velha pra tinta nova, tá, pessoal? A gente vai conseguir aqui ainda passar um pouco da pintura e chegar no primer E quando que a gente usa primer, pessoal? Quando, por exemplo, a gente ultrapassar a camada do primer e chegar na camada metálica, na chapa metálica do carro, tá, pessoal? E aí a gente vai ter que fazer, dependendo do caso Uma aplicaçãozinha de massa, certo? Que for pra correção ou Banho de primer direto E aí a gente vai ter que lixar o primer, certo? Porque o primer Geralmente ele fica um pouco mais grosso Quando é pra cobrir o perifício metálico Quando é retoque, pessoal, o primer é um pouco mais fino Beleza? E tem a gente que aplicou pra ir um pouco mais fino também pra Pra repintura Além de ser retorque, tá, pessoal? Então vai de cada um E vai também da superfície Da espessura da chapa que você tá trabalhando Certo? Então aqui, ó, pessoal A gente vai lixando aqui, ó A gente vai identificando, por exemplo, os amassadinhos aqui, tá vendo, ó? Aqueles amassadinhos que eu fumei que não dava pra ver Então tá dando pra ver aqui, ó Certo? Então a gente vai lixando e vai descobrindo as imperfeições Pessoal Como que a gente fala? Ah, por que você não usa o hot kit? Primeiro porque eu ainda não tenho, tá, pessoal? Então a gente chega lá Segundo Aqui, ó, pessoal Olha a diferença aqui, ó Isso aqui são os amassadinhos, tá vendo, ó? E tudo a gente vai ter que corrigir Então onde tá liso A gente vê aqui, ó, nitidamente Onde tem o amassadinho Né? Faxizão de Tá fundado, amassado Pra fora ou pra dentro A gente vê a diferença Aqui tá um pouco mais desgastado Porque tá pra fora E aqui também desgastado Porque tá pra dentro Então, pessoal A gente pretende ter hot kit Mas enquanto a gente não tem A gente vai acabar No lixamento manual Que é um lixamento Que Eu não acho ruim de fazer Porque eu acho que fica mais bem acabado Mesmo a gente quando chega na parte dos detalhes Claro que nessa parte um pouco mais bruta A hot kit ajudaria bastante Mas Uma hora a gente chega lá Aqui, pessoal Como eu falei no início Talvez a gente vai precisar Dar uma desgastada aqui pra lixo 80 Mas eu ainda vou avaliar essa parte ainda Beleza? Vai realmente precisar Ou não Eu vou fazer um teste Aplicação de massa aqui E vamos ver o que vai dar Pode ser que fique bom Até porque os amassados são pra dentro Amassados pra fora São um pouco mais complicados Porque aí no caso precisa Precisa, né? Precisa amassar Então pessoal Lixamento assim uniforme, tá? Evite lixamento Fazendo círculo Não, lixamento assim ó Paralelo, tá? Aqui pessoal, por exemplo A gente ultrapassou a camada do prime E chegando na chapa metálica Vou mostrar pra vocês Mais de perto daqui a pouco Beleza? Então a gente vai continuar lixando esse capô aqui Terminar ele todo E já já eu venho com vocês pra não ficar Um vídeo muito maçante Bom galera Terminando de fazer o lixamento aqui na lixa Na lixa 220 Aqui a gente pode observar pessoal Essa área aqui ó Que ela tá um pouco irregular Certo? Isso é essa área aqui onde tá aparecendo a superfície metálica Por que pessoal? Porque provavelmente esse capô Já deve ter tomado uma encostada aqui Pelo que eu tô vendo aqui O tom de primer aqui ó Eu não diria que esse capô foi repintado Eu acredito que deve ter tomado uma pancadinha E ficou imperceptível com a pintura em cima Mas a partir do momento que você lixe Você vê as imperfeições lá Já logo de cara Aqui pessoal Tinha um amassadinho que tava um pouco pra cima Um pouco saliente pra cima A gente fez um martelinho Um martelinho aqui Voltamos pro lugar Certo? Naquela parte ali de trás Eu vou mostrar pra você aqui com mais detalhe Aqui pessoal Também tava uma área mais saliente Tanto é que no lixamento desgastou mais aqui E aqui E aqui a gente voltou pro lugar também O que vai ser feito? Vai ser feito um Uma aplicação de massa Uma camada de massa bem fininha aqui Certo? E lixamento novamente Tá pessoal? Pequenos pontos aqui Tá pessoal? Normalmente isso aqui foi bate pedra Certo? De estrada Esses pontos também Que vão ser todos corrigidos na massa Certo? Porque se a gente for Lixar aqui Vai desgastar demais a superfície aqui A gente vai cobrir esses pontos aqui Com massa logo de cara Certo? E os pontos que eu acabei de mostrar aqui Aqui pessoal Que vai ser aplicada uma camada fina de massa Certo? Foi feito um martelinho aqui Pra poder voltar Essa parte tava um pouco mais pra cima E essa parte tá um pouco mais pra baixo Então essa parte mais cavadinha A massa Camada bem fininha de massa Vai preencher Certo? E aqui vai corrigir E aqui também tem uma ondulação bem grande Que tá faltando aqui Que vai ser corrigido na massa E depois de ser aplicada a massa Pessoal O que a gente vai fazer? A gente vai lixar novamente na 220 Certo? Depois 320 400 600 E por final A 800 Tá certo pessoal? Só que Como a gente vai aproveitar O primer original do carro Esse primer do capô original A gente vai dar pontos de primer Só nesses pontos que apareceu A superfície metálica Que vai ser aplicado massa O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a massa Certo? Vai lixar novamente na 220 Certo? Vai nivelar a superfície Lixar o capô todo na 320 Depois a gente vai vir com o primer Do primer A gente vai lixar na 320 Só nos pontos que foram aplicados O primer Depois 400 600 600 E 800 Certo? Pessoal Fazendo dessa forma Pessoal Vai ficar top O serviço Entendeu? E não vai precisar Banhar o capô inteiro De primer Tá pessoal? Por quê? Porque o primer A pintura não está tão ruim Com exceção Nesses pequenos pontos Que dá pra fazer reparo Certo? Pessoal A aplicação de primer Pessoal Completa No carro inteiro É o caso Por exemplo Do projeto do Focus Que eu fiz Que eu pintei em geral Que eu tive que aplicar Prime no carro inteiro Por quê? Porque a pintura pessoal Estava muito queimada Queimada a ponto De chegar no primer do carro Então o primer do carro Estava comprometido Aqui não é o caso Certo pessoal? Então a gente não vai precisar Aplicar prime no carro inteiro Você vê que a pintura Não está ruim Certo? Foi feita uma repintura Com tons Bem diferentes Como eu mostrei Nos primeiros vídeos Então a questão aqui É fazer um bom lixamento Lixamento correto Aplicar e corrigir Imperfeições De pequenos amassados Aplicar prime em pequenos pontos Junto com a massa Fazer o lixamento E banhar o carro Beleza pessoal? Então a gente vai fazer Isso aqui ainda Nesse vídeo Então Vamos continuar aqui Bom galera Agora secou a massa O que nós vamos fazer? Vamos lixar Então nós vamos voltar Para a lixa 220 Lixar esses pontos de massa Depois 320 400 600 E aí vamos dar Um tapinha de prime Em alguns pontos Depois nós vamos lixar O prime Na 320 400 600 E finalmente Na 800 Beleza? Então vamos embora E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente descobriu depois que a gente deu, esperando secar. A gente sempre descobre um detalhezinho ou outro, a gente usa massa de correção, pode usar massa de correção, tá pessoal? Aquela que eu mostrei no início do vídeo. Aqui pessoal, nós tiramos o paralama, porque ele estava um pouquinho empenado, então a gente vai desempenar ele. Então é muito fácil soltar os pontos aqui, né? Presa aqui embaixo da churrasqueira, ali embaixo, ali perto da soleira da porta. Beleza? O objetivo também, pessoal, é dar uma mãozinha de prime aqui nessa parte interna aqui do paralama, certo? Que aí esse paralama foi pintado e foi pintado com venice e tudo, então ele está diferente do tom original, que aqui é um tom de prime, tá pessoal? Então a gente quer deixar igual o que está aqui no outro paralama, beleza? Deu uma focada aqui para vocês, para vocês verem, beleza? Beleza? Aqui pessoal, ele já montou, certo? Então o cara está todo lixado na lixa 600, ainda falta lixa 800, beleza? Com os detalhes que a gente descobriu ali na porta, com os detalhezinhos, no caso já está todo lixado. Beleza? Colocamos o paralama lá, já apertamos o paralama, demos a mão de prime lá, já está com o prime, beleza? Então, lixamento bem feitinho, certo pessoal? Agora faltam só os detalhezinhos, lixar na 800, para a gente preparar para o banho, beleza pessoal? Bom galera, terminando então o lixamento do Celtinha aqui, faltando agora poucos detalhes agora, a gente vai dar um estoque na lixa 600, lixa 800, para poder fazer a pintura, certo? E o banho de verniz, mas vai preparar tudo, deixar tudo prontinho, para a gente poder fazer esse banho de pintura e verniz, aí vai ser o próximo vídeo, vai ser a pintura e a verniz e o último vídeo da saga, vai ser a montagem do carro, beleza? Com vida elétrica, trava elétrica, todos os acessórios que nós mostramos, se não me engano, no segundo vídeo, beleza? Vai ter intake também, a gente vai botar um fio de ar esportivo aqui, que o Douglas trouxe para nós aqui, que ele comprou no Mercado Livre, um fio bem legal, quero mostrar para vocês os detalhes, enfim. Vai ter rodas também, tá pessoal? As rodas estão lá no fundo, aqui atrás, as rodas do pontão aqui provisórias, certo? Porque enfim, tinha que tirar as rodas 14, o Douglas ia levar as rodas 14, acabou que ele não conseguiu levar, e eu botei as 15 aqui do meu ponto, para poder quebrar um galho para o carro não ficar sem roda. Mas as 15 já estão guardadas ali, e vai ser os ups dos próximos vídeos aí, beleza pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido aí com o lixamento, essa é a forma que a gente faz aqui, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário para fazer, deixa aí nos comentários aí, beleza galera? Então, até mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho